Ela não quis namorar comigo Já descobri-te o melhor solteiro Agora que não a quer sou eu Vou curtir o meu caminho Cada um ser o seu Hoje vou para a farra com elas A mulherada à minha volta Mas uma amiga delas chegou Conheceu, disse alô E fui dançar com ela Tu sabes que és gostosa para mim Ai ué Mas vou espalhar magia no ar Furaná Encosta com ladinha a mim Vai descendo, aquecendo Que o desejo será teu Tu sabes já estou fora de mim Ai ué Mas vai rolar e ver no que dá Furaná A minha casa chama por nós Vem comigo para o castigo E a feitiço Furaná Pra namoro não Pra curtir eu tô chuchuco Hoje eu tô maluco Hoje eu tô maluco Pra namoro não Pra curtir eu tô chuchuco Hoje eu tô maluco Hoje eu tô maluco Agora que eu tô maluco Agora que eu tô maluco Agora que não a quer sou eu Vou curtir no meu caminho Cada um sempre o seu Hoje eu vou para a farra com elas A mulherada à minha volta Mas uma amiga delas chegou Conheceu Conheceu Disse alô E fui dançar com ela Tu sabes que és gostosa pra mim Ai ué Mas vou espalhar magia no ar Furaná Encosta com ladinha a mim Vai descendo, aquecendo Que o desejo será teu Tu sabes já estou fora de mim Ai ué Mas vai rolar e ver no que dá Furaná A minha casa chama por nós Vem comigo para o castigo E afetizo Furaná Pra namoro não Pra curtir eu tô chuchuco Hoje eu tô maluco Hoje eu tô maluco Pra namoro não Pra curtir eu tô chuchuco Hoje eu tô maluco Hoje eu tô maluco Pra namoro não, pra curtir eu tô chuchuco Hoje eu tô maluco, hoje eu tô maluco Pra namoro não, pra curtir eu tô chuchuco Hoje eu tô maluco, hoje eu tô maluco Pra namoro não, pra curtir eu tô chuchuco Pois é tu, maluco, pois é tu, maluco Pra namorar o não, pra curtir o teu chuchu Pois é tu, maluco, pois é tu, maluco